seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal hoje trago aqui o pequeno auricular o auricular mais pequeno que eu pude ver claro que estava aqui da o raio que é o produto oficial que é o patrocinador do vídeo claro até então vou fazer aqui um a boxing e pequenas impressões sobre ele se vale a pena tirar ou não vou aqui abrir a minha intenção é te mostrar mas vamos lá abrir o a caixa que está aqui esta aqui é a caixa depois da caixa vou aqui abrir agora aqui isto logo de primeira tem aqui o auricular este aqui é o auricular vou deixar aqui depois disso temos o manual de instruções depois depois do manual temos o carregador ou o cabo e aqui as borachinhas para poder trocar feito isso vou abrir aqui o auricular vou deixar isto aqui aqui temos aqui logo este como se diz isto aqui este estojo de armazenamento para poder carregar já temos aqui o auricular dentro e vou logo testar como pode ver fica muito bem no ouvido e não cai eu disse era uma boxing rápido então o que que nós temos em termos de especificações temos aqui o true wireless usa bluetooth temos aqui o cancelamento do ruído com dois microfones cancelamento do ruído temos aqui é compacto som dinâmico e ipx4 como prova de água sim pode mergulhar na água pode apanhar chuva sem nenhum problema temos a 10 metros de alcance temos de Bluetooth versão 5.0 temos uma bateria com 4 horas de reprodução de música e mais 12 horas caso use este estojo para carregar o seu auricular então é tudo que nós temos aqui sobre este auricular vou poder testar para saber se ele é muito nice ou não em termos de reprodução de música até a próxima não esqueça colocar aí um gosto e ativar as notificações e pronto e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto